Quadro novo aqui no canal Fê Que Faz, hein? Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Fernanda Quatroc e hoje teremos eleições aqui no canal, hein? Você vai poder escolher o seu candidato preferido. Empadão de frango ou empadão de palmito? É a festa da democracia! Roda a vinheta! Pra fazer os nossos empadões, nós vamos começar pela massa. Preste atenção, hein? Coloque em um bol a água. Em seguida, a manteiga. Aqui ela está em cubinhos, porque vai facilitar na hora de misturar a nossa massa. E o importante é ela estar bem geladinha. Junte as gemas e em seguida a farinha. Coloque metade da farinha, tá? Misture com as pontas dos dedos, tá? A gente não precisa sovar essa massa. Isso aqui é uma torta ou empadão, não um pão, tá? Não precisa desenvolver o glúten da farinha. Depois de misturar, você vai perceber que ela vai precisando um pouquinho mais de farinha e vai acrescentando a farinha aos poucos, tá? Até colocar a quantidade total. Amassando ela, você vai perceber que em um momento ela não gruda mais nas mãos. Esse é o ponto que a gente precisa. Agora eu vou dividir a massa em duas partes, embrulhar em plástico filme e deixar descansar por 15 minutos. Se tiver um pouquinho calor aí na sua casa, na sua região, pode colocar uns 5 minutinhos na geladeira que vai ajudar bastante. Enquanto a massa relaxa lá, descansa, já deixa um like aqui no vídeo e se inscreve no canal, hein? Vem com a gente! Massa pronta, chegou a hora da modelagem. Só que antes, chegou a hora da votação. Vai ter que votar agora, hein? Calma! Se eu vou ter secreto, ninguém vai saber. Empadão de frango ou empadão de palmito? E aí, já escolheu? Ficou pensando durante o vídeo aí que eu ensinei a massa? Eu já sei o meu preferido. E o mais legal, vou te contar um pouquinho, vai, do que você vai ver lá. No empadão de frango, você vai aprender uma modelagem simples e prática pra você fazer aí na sua casa. Cheio de recheio, recheio de frango bem cremoso. Ai, que delícia! Tá bom, vai, mas no empadão de palmito, você vai aprender a fazer aquele trançado perfeito, que todo mundo pede pra ensinar por aqui. E o recheio também super cremosinho. Já escolheu? Vota, vai, vota logo! Tá aqui ainda? Vai lá pro vídeo que você votou. Clica, clica, vai, vai, vai! Vídeo não, né? Candidato. Clica lá, vota! Tchau! Vamos lá.